Fala galera, beleza? Você não vai mais poder fazer a atualização oficial e original do Windows 10 e também do Windows 11 Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e está aqui no site oficial da MS Está aqui esse comunicado, detalhe, editado, agora recente, nesse mês de setembro Olha só o que diz aqui e infelizmente muita gente vai ser prejudicada e tem mais um outro detalhe Eu acho, do meu ponto de vista aqui, que a Microsoft realmente vai lançar o Windows 12 Por isso ela já está fazendo de tudo aqui para que as pessoas não consigam mais, nesse caso, utilizar uma chave que ela tinha anteriormente Porque no começo desse ano você bem lembra que ela parou de vender as licenças no seu site oficial do Windows 10 E agora ela faz isso aqui Mas daqui a pouco eu comento mais um pouco sobre esse detalhe que ainda vai acontecer, pelo que eu entendo, subentendo aqui, no ano que vem Vamos lá, eu vou então traduzir a página aqui para que você possa acompanhar juntamente comigo Pois bem, desde o Windows 7 a Microsoft deixava uma brecha onde o pessoal poderia atualizar para o Windows 10 No caso, e ter uma licença digital vinculada à sua conta O que diz aqui é o seguinte A oferta de atualização gratuita para o Microsoft Windows 10 e 11 terminou em 29 de julho de 2016 O caminho de instalação para obter a atualização gratuita do Windows 7 e 8 agora também foi removido As atualizações para o Windows 11 a partir do 10 ainda são gratuitas Preste atenção, ainda são gratuitas Pelo que eu subentendo aqui também Em breve, quem está no Windows 10 não vai conseguir ir para o 11 com uma chave que ele tem Isso é o que entende aqui o que está acontecendo também, tá? Eu não estou aqui inventando, você pode ler esse detalhe aqui Em resumo, olha só Se você tem uma chave do Windows 7, do 8, 8.1 Você já não consegue fazer uma instalação limpa e utilizar essa chave mesmo ela sendo original Mas é claro que se você tem uma licença vinculada ao seu e-mail Por isso é importante você ter uma licença vinculada ao seu e-mail, entendeu? Você consegue fazer ativação pelo seu e-mail Isso é muito simples, continua normalmente Agora a chave física não vai funcionar É simples assim Por isso eu sempre falo para a galera aqui Utilizar a Goodover Mas calma que eu vou chegar nesse ponto aqui que é importante Se você vir aqui em configurações do computador Esse aqui foi instalação limpa, tá? Sistema Depois aqui em ativação Observe o que vai acontecer Se você vir nessa opção Clicar aqui em alterar E colocar a sua chave aqui Não vai funcionar É isso que vai acontecer E em breve também vai acontecer com o Windows 10 Assim você não vai conseguir fazer uma ativação Por exemplo do Windows 11 Mas calma aí que sempre existe um jeitinho Eu já vou comentar para você aqui Essa versão é a Moment Update 4 Isso mesmo, Moment Update 4 Que tem aí o Copilot e outras coisas, tá bom? Vídeo completo em nosso canal Para você saber todas as novidades dessa versão O que está acontecendo Isso está sendo bloqueado nas novas versões do Windows 11 Detalhe que ainda não chegou para o público em geral Em resumo Essa versão aqui A 22H2 No caso aqui Que essa aqui é a 22H2 ainda Tá vendo aqui? Até essa versão aqui Você consegue fazer isso Ou seja, utilizar uma chave que você tinha anteriormente Só que a partir da próxima versão Não vai ser mais possível você então Utilizar esse método que é oficial Microsoft Entendeu o detalhe aqui? Pois é isso que está acontecendo Mas, olha só Eu sempre recomendo aqui Você deve ter visto em algum momento aqui no nosso canal Vídeos da Godoffer Porque é um parceiro oficial do canal Eu mesmo, eu mesmo Falo aqui para vocês Eu mostro para vocês aqui agora Eu mesmo já fiz compras aqui no site da Godoffer Certo? De sistemas Windows, tá? Tenho aqui meus pedidozinhos Tudo bonitinho E eu já fiz os meus pedidos aqui Esse aqui, por exemplo É pedido feito Olha o que eu paguei aqui Aqui eu vou conseguir ver a nota fiscal E também, no caso, o invoice Porque se é compra de fora do Brasil É invoice Quem compra no Alexpress e em outros sites aí de fora Sabe que o nome é invoice Serve como nota fiscal Normalmente aqui no Brasil Isso não é o que eu estou dizendo É a Receita Federal que diz isso, tá bom? Então, beleza Aqui, ó Tem um concluído bonitinho Eu fiz o pagamento com a minha conta do Nubank Do meu cartão do Nubank, no caso E foi tranquilo E aqui Vou pausar aqui para você não ver Vou pegar a minha chave Pronto Peguei a minha chave aqui O que que acontece? Você pode entrar no site da Godoffer Primeiro comentário fixado Ou na descrição do vídeo Ou na descrição do vídeo, tá? Você vai entrar no site da Godoffer E você vai encontrar Ainda Licenças do Windows 10 Com preço especial Tem o nosso cupom de desconto, tá? Nosso cupom de desconto Dá 30% para você SDG Beleza? Tem do Windows 11 Que você pode comprar diretamente Se você quiser Também do 10 Home E também do Office Beleza? Mais uma dica interessante aqui, ó O que que eu digo para você? Se você tem uma licença Se você utiliza o Windows 10 Pro Ou Windows 11 Pro O que que você faz? Você compra uma licença do Windows 10 Pro Se você for migrar para o 11 Por quê? Porque a do 11 Se você observar aqui É 149, entendeu? E a do 10 é mais barata Aí você pode migrar Ou utilizar a mesma licença Para ativar o 11 Interessante, né? Pois bem Eu vou fazer então aqui A compra Na verdade eu já fiz a compra Você viu ali, né? Mas eu vou só simular para você aqui, ó Quando você utilizar o nosso cupom O SDG Tá aqui, ó Você pode aplicar esse cupom Olha só o preço que vai ficar Com esse preço aqui Você vai conseguir ter uma licença oficial Vinculada ao seu e-mail Registrado pelos servidores da Microsoft Aí como eu já copiei a chave aqui Já fiz tudo bonitinho Você pode comprar também do 11 Se você quiser Do 10 Home Se você quiser E também de produtos Office Se você quiser Aí você vem aqui Em configurações do seu computador Tá beleza? Aqui em sistema No caso Windows 11 Na opção de ativação Você clica aqui em alterar Cola o serial aqui E clica em avançar Vou fazer e já volto Observe aqui o horário Tá aqui o horário Para você poder ver Não estou enganando Seu ninguém aqui não Então vou só colar aqui E já volto Pronto Adicionei então aqui A licença E show de bola Legal né? Pois é É só você acessar o site Da Godoffer Na descrição do vídeo E é isso que está acontecendo Agora com sistemas Windows E em breve vai acontecer também Com o Windows 10 Até o nosso próximo vídeo Grupo Sair Digital E aí E aí Tchau.